Música Edmundo Bonfim Santos, vereador eleito do município do Macedo Costa Ele que na manhã dessa quinta-feira, dia 15 de dezembro Participou da diplomação aqui no Centro Cultural em Santo Antônio de Jesus Edmundo, o que dizer desse grande evento realizado aqui hoje? É uma maravilha de evento, bem organizado pela justiça eleitoral O espaço cedido pelo prefeito Humberto Leite Graças a Deus correu tudo bem, tudo tranquilo E esperamos agora à tarde que vai ser a diplomacia do pessoal daqui de Santo Antônio de Jesus E talvez esteja aqui também para prestigiar o pessoal Já no segundo mandato Edmundo, quais os principais projetos foram apresentados na Câmara Nesses primeiros quatro anos de gestão? Durante os quatro anos, Mascarenhas, eu apresentei oito projetos Quatro foram aprovados e quatro foram engavetados Na verdade, vamos esperar agora para esse período de 2017 a 2020 Agora com a prefeitura na mão, que o nosso prefeito, graças a Deus, foi eleito Fizemos a Câmara e fizemos também a prefeitura Então esperar agora e cobrar dele esses outros quatro projetos E mais que poderão vir em benefício do povo de Dom Macedo Costa Vamos aguardar para ver Seu nome é um dos mais cogitados para exercer a presidência da Câmara em Dom Macedo Costa Estaria preparado para esse grande desafio? Eu acredito que sim Nós estamos lá ainda, já sentamos e conversamos Vamos sentar de novo, o nosso grupo é um grupo unido Sabemos, temos que buscar o que é melhor para o nosso município E com certeza a equipe vai escolher o melhor para assumir a presidência da Câmara A entrevistagem, agradeço o espaço que fica aberto aqui e as suas considerações Ok, muito obrigado Aproveitar o ensejo e desejar ao povo santo-antoniense Ao povo macedense, aos meus eleitores, pessoas que me elegeram Que elegeram o nosso prefeito Um feliz Natal E um ano novo cheio de paz e prosperidade E que realmente, a partir de 2017 a 2020 Venhamos governar Dom Macedo Costa junto com o povo